Hoje à noite, eu quero repartir a palavra que Deus me deu. Todo ano eu peço a Deus uma palavra rema, pra compartilhar aqui no nosso congresso. E até brinquei com a minha filha, eu falei, Suzana, se eu não tivesse que dar um tema bonito, né, pra mensagem, porque toda pregadora gosta de dar tema bonito pra sua mensagem. Ih, cadê meu rolo? Ah, me dá meu rolo poderoso aí, ó. Esse rolo de pastel aqui, esse rolo aqui, gente, ó, é pra abrir corações e mentes nessa noite. Diga, amém! Pastora, vai abrir com rolo? Não, é Jesus que vai abrir. Amém? Jesus vai abrir, vai colocar o que tem que ficar dentro, vai tirar o que tem que tirar. Ele que vai aprontar hoje esse banquete maravilhoso, o Espírito Santo vai reinar. Mas eu preciso desse bastão hoje aqui. Então eu falei pra Suzana, Suzana, se eu pudesse dar um tema bem legal assim, eu daria o tema da palavra de hoje à noite, resumão. Resumão. Quem aqui estudou pra prova usando resumo pedido de colega que era nerd? Quem é corajosa e vai dizer eu? Quem já pediu uma cópia? Quem já pediu um resuminho assim emprestado rapidão? E quem era daquelas dedicadas que ela que fazia o resumo? Deixa eu ver. Uau! Que chique! Quem de nós nunca fez um resumo poderoso ou já catou o resumo poderoso do caderno de alguém? Quem já tirou cópia de caderno aqui? Ainda bem que aqui ninguém mente, aleluia. Então, hoje eu... Mas eu não vou dar o nome de resumão não, vou dar um nome bem bonito pra minha mensagem. O tema de hoje é Segura o bastão E passa o bastão Pastor, isso não é bastão, isso é rolo de massa. Eu sei, mas eu quis usar uma coisa da cozinha da mulher. Podia ter um bastão bonito aqui daquele de corrida de quatro, de revezamento, né? Podia ter um bastão daquele que os professores usam pra indicar o quadro. Mas eu quis isso aqui pra lembrar a gente bem claro da nossa missão. Mas o meu tema hoje é literalmente esse. Seguro o bastão e passo o bastão. Porque Deus tem esse propósito. Vamos ler a palavra em Filipenses. Capítulo 2, versículo 4. E depois vamos ler também em Tito. Capítulo 2, versos 3 a 5. Eu vou ler rapidamente a palavra do Senhor E você vai, desde já, começar a receber no seu espírito Aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Porque é gostoso demais ouvir a voz de Deus. E a minha voz não vai mudar a tua história. Mas a voz de Deus através da minha vai. A voz de Deus nessa noite, ela vai dividir as águas, né? E vai colocar você realmente, eu, no caminho pelo qual nós precisamos e vamos andar. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E em Tito, capítulo 2, é um dos textos mais conhecidos para ministrar mulheres, né? É um dos textos mais poderosos, assim, bem diretivos mesmo, para a vida das mulheres. É esse texto de Tito, mas foi ele que o Espírito Santo me impactou e me pediu para repartir com vocês. Tito 2, 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. A serem prudentes e puras. A estarem ocupadas em casa. E a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Feche os seus olhos. Peça você mesmo a Deus algo diferente hoje à noite. O seu pedido não precisa ser o meu pedido. Você tem direito de acesso ao Pai em nome de Jesus. Você pode pedir algo para você e Ele quer te ouvir. Ele quer sim. Ele quer repartir com você hoje do seu Espírito. E te levar, te conduzindo a toda a verdade. Então peça ao Senhor agora. Faça um pedido íntimo. Sua vizinha não sabe, sua mãe não sabe, eu não sei. Mas o Espírito Santo está sondando agora o teu coração. Meu papai, ensina as filhinhas hoje à noite a começar da minha vida. Senhor, que não apenas a unção esteja sobre mim para pregar. Mas que o óleo fresco desça na cabeça e no coração de cada mulher para ouvir. Para receber e para praticar. Que seja densa a nuvem da presença. Que ela baixe aqui. Que ela venha, Pai, no ímpeto da força dos céus. Rasga os céus e desce, Senhor. Rasga os céus e desce. Fala-nos ao Espírito. Que o Espírito fale ao Espírito. O Espírito do Senhor fale ao Espírito das mulheres. E até daquelas que estão mais longe fisicamente de nós. Mais conectadas espiritualmente. E transborde sobre a alma. E alcance o corpo também. Oramos porque cremos e proibimos toda interferência de Satanás da mente humana. Atrapalhando a entrega e a recepção dessa palavra. Em nome de Jesus e quem crê diga amém. Queridas, é impressionante a clareza do ensino que Deus tem para nós. Eu não sei se você, de uma maneira lúcida, clara, entende que você é uma mulher de propósitos. Talvez você não tenha o meu propósito. Talvez você não tenha o propósito daquela influenciadora. Ou daquela mulher conhecida que você admira. Mas você tem o seu propósito. Eu acho lindo quando Deus fala com o profeta Jeremias. Jeremias. Jeremias teve um desafio pessoal muito grande para aceitar o seu chamado. E dentro de muitos argumentos que Deus teve que derrubar na vida dele. Um dos argumentos era da história de vida. E o Senhor falou para ele. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Eu te conheci, Jeremias. Eu vim antes de todo o processo contra a tua vida. Eu vim antes de toda a história humana a ser escrita. Eu vim antes de que qualquer coisa pudesse te acometer. Eu já era. E eu também já conhecia a tua essência. E mesmo com o teu quadro todo. Com o teu pacote completo. Eu escolhi você. Você é profeta entre as nações. Onde eu te enviar, tu irás. O que eu te mandar, tu falarás. E tem mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é para dizer que não passa de uma criança. Eu não quero que você saia por aí se diminuindo. Eu não quero que você saia por aí dando desculpas emocionais. Eu não quero que você saia por aí justificando algum limite seu. Com essas impossibilidades. Eu já estou te avisando de antemão, meu filho querido. Que o envio tem respaldo. Mulheres digam assim. O envio tem respaldo. E quando nós trazemos para nós essa palavra. Nós entendemos que Deus conservou a mulher na sua missão. É lindo. Porque quando o diabo queria destruir tudo. Deus falou, ela fica. Eu decido quem fica, quem vai. Ela fica. O marido vai ficar também. Não vou desistir deles não. Mulher, você vai ser conservada. Você vai ser conservada na tua missão de multiplicadora. Fica aí. O Senhor deu a mulher a unção para permanecer. Apesar do pecado. Apesar da confusão. Apesar da situação. Ele prometeu a ela. Que ele traria alguém que venceria o inimigo dela. E ele o trouxe. E que se ela permanecesse em fé e em amor. Santificada com bom senso. Ela seria conservada. O Senhor, queridas. Ele não tem nenhum tipo de confusão a respeito da sua criação. Ele é claro. Ele teve o desejo de criar o homem e criou. De criar a mulher e criou. E deu papéis definidos a cada um. Ele disse para a mulher. Mulher. O teu papel, filha. É auxílio. O seu nome. Mulher. Vai estar associado. A auxiliadora competente. Diga amém. Você é apropriada. Talvez você diga. Eu não sou perfeita. Ainda não. Mas é apropriada desde já. Receba essa palavra na tua vida. Desde já você é apropriada. É lindo. Eu sou apaixonada por essa comparação. Por quê? Na trindade. Pai, filho e Espírito Santo. O papel de auxiliador é do Espírito. Olha que coisa linda. Aí no céu. Papai fez uma reunião. Aí falou. Eu sou o papai. Eu vou comandar tudo. Meu filho amado tem todo o reino na mão dele. Vou dar toda a autoridade e poder a ele. Nada lhe será negado. Ele será o salvador. E o Espírito. O meu Espírito. Eu vou enviar o homem. O Espírito de Jesus Cristo. E o meu Espírito vai ser o auxiliador da minha esposa. Quem é a esposa dele? Bate no peito e fala. Eu. A esposa somos nós. A igreja. Então. No céu. O papel foi dado ao Espírito Santo. Na terra. Papai chamou quem? Eu. E você. A mulher. Vem filha. Você vai ser a auxiliadora. O maridão. O homem. O pai. O masculino. Vai ser o cabeça. Ele vai ter o lugar de comando. Ele vai ser o sacerdote da casa. Mas a auxiliadora apropriada. Vão ser as minhas filhas. Vão ser as mulheres. Então. Ele deixou claro o meu papel. E na missão. Ele também foi muito claro. Ele falou. Filha. Teu papel. É auxiliadora. E tua missão. Edificadora. A mulher sábia. Edifica a sua casa. Não é qualquer mulher. É a sábia. Ok? Não confunda. Por que tem tantos lares destruídos? Porque não está tendo a espécie. Que precisa lá dentro. Tem que ter a espécie. A espécie. Que não deixa lá ser destruído. Aqui na terra. A guardiã que Deus levantou. É a mulher sábia. Que edifica a casa. Para que não haja tolice. Para derrubá-la. Porque as mesmas mãos. Que podem construir. Podem derrubar. Faz assim com a sua mãozinha. Fala. Cuidado mão. Você pode destruir. Mas eu decido. Que você vai edificar. O tipo de mulher. Que edifica uma casa. É a mulher. Sábia. E o Senhor já definiu. Ô Senhor. Eu vou fazer um jejum. Eu vou. Aí vou jejuar. Para perguntar para Deus. Qual é a minha missão. Filhinha. Acorda. Não precisa você gastar esse tempo. Jejua por outras coisas. A missão. Deus já deu. O papel. Auxiliador. Eu vou perguntar. Qual é o papel? Qual é o papel? Ela ajuda em tudo. Você já viu a graça que uma mulher tem para ajudar? Hoje eu estou aqui toda ajudada. Uma me deu sapato. Outra me deu vestido. Outra me deu brinco. Uma disse. Usa assim. A outra fez meu cabelo. A outra fez a maquiagem. Diga glória a Deus por isso. A mulher é. Tem a unção do auxílio. E por outro lado. Na execução. Na missão. Ele já disse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que edificar. Eu sou construtora. Eu sou liga. Eu sou aquela que ordena a minha casa. Eu trago ordem no sentido literal da palavra. No sentido de mandar. Não. Não. É no sentido de mandar. É no sentido de ordenar. É no sentido de governar. É no sentido de administrar. Aquilo que Deus colocou ali no meu território. O ambiente onde a mulher está. Não pode conservar-se o mesmo. Quando uma mulher chega num lugar. A diferença tem que chegar junto. Recebe essa palavra na tua vida. Você chegou no banco. O banco vai melhorar. Você chegou no mercado. Ele vai mudar. Você chegou naquele emprego. Jesus vai prosperar. Você chegou na vida desse homem. Ele vai ser transformado. Quando uma mulher chega. O propósito está definido. Ela vai edificar. Então o inverso disso. Não pode acontecer conosco. E sabe meninas. Vamos jogar na real aqui. Esse tipo de ensino de hoje a noite. Ele precisa ser praticamente um ensino diário. Olha. Engraçado que tem mulher que acha assim. Eu vou no congresso. Minha vida vai mudar. Depois daquele dia tudo, tudo transformar. Jamais precisarei de alguma coisa ao senhor. Porque naquele dia um milagre aconteceu. Não é assim filha. Eu acordei hoje de manhã, minha irmã. E o filtro estava lá no mesmo lugar. O pó do café também. O açúcar. O pão de sal. Que meu marido estava esperando eu passar a manteiga. 5 e 40 da manhã deste dia. Tocou o meu celular. Aí eu falei. Celular. Realiza. Hoje é Miss Batom. Eu vou usar roupa nova celular. Tem isso não, irmã. Pode ser Miss Batom. Miss Dia. Miss Segunda. Miss Terça. Miss Quarta. Miss Quinta. 6 e 40 da manhã. Tem que ter cheiro de café lá em casa. Na tua casa também. Aí. Falei. Jesus. Esse tipo de ensino é todo dia, mano. É todo dia. É todo dia que eu preciso ouvir de Deus. Ouvir de uma pastora que me ajude. Que pregue nem que seja no YouTube. Um conselho de sabedoria. Ouvir da minha mãe. Ouvir da minha vizinha. Se ela for sábia. Ouvir da minha líder. Ouvir de uma mulher mais velha. Que ensina a mais nova. E que não precisa ser cronologicamente, biologicamente. Pela idade mais velha. Ela precisa ser mais sábia. Para me ensinar alguma coisa. Eu posso ser ensinada pelas minhas netas. Eu posso ser ensinada por qualquer pessoa. Sobre a qual o Espírito Santo repousar. Com o Espírito de sabedoria. Mas necessariamente uma mulher precisa ser ensinada. As pessoas pensam que mulheres nascem prontas. Não. Nem homens nascem prontos. Nem mulheres nascem prontas. Nós nascemos sim. Prontos. Para aprender. Quem é filho de Deus diz amém nessa noite. Eu estou pronta para aprender. É interessante. Que. Tem que haver uma decisão sobre isso. Na prática. Não é tão glamuroso. Quanto na teoria. Mas é necessário. Laura ensina Laudijane. Que ensina Suzana. Que ensina Manuela. O Hélida ensina Natália. Que ensina Maria Clara. Maria Clara já está ensinando Manu. Tem que haver esse ciclo. É cíclico. Porque ensinamos e aprendemos simultaneamente. Sabe o que acontece? Até pouco tempo, esse tipo de palavra não era dada. Esse tipo de ensino era informal. Sabe como é que a nossa geração cresceu? Vou falar aqui hoje à noite. Na marra. Muitas de nós crescemos na marra. Quem é que teve uma aula? Perfeita. Sobre sexualidade feminina. E como desfrutar do seu amor. E ele desfrutar de você. Como ser a mulher. Quando é casada. Nessa área. A gente nem ouvia falar disso. Se ouvisse era segredinho. Contar de coleguinha de escola. Nos lares mais sábios tinha uma mãe. Que dizia mais ou menos como ia ser. Sem dar muito detalhe. A gente vai para a guerra. A gente vai para a guerra. Meu primeiro arroz. Quando meu marido experimentou. Ele falou assim. Amor, tem certeza que isso é arroz? Eu disse. Eu disse. Isso não está ruim assim. Ele falou. Não é porque não tem sabor. Irmãs. Eu não coloquei sal. Eu casei com 18 anos. Eu estudava o dia inteiro. De 14 aos 17. Eu só estudava. Eu não tive tempo muito para aprender a fazer comida. Mas eu pensava que quando eu casasse. Sei lá. Talvez houvesse um milagre. Quando eu abrisse a panela. O arroz estivesse lá. Mas não estava não. Estava não. E olha que eu tenho uma das mães mais sábias do universo. Mas ela mesmo falou. Minha filha não deu tempo te ensinar a cozinhar. Vai mulher de Deus. Deus te ajude. Até hoje irmãs. Eu sofrio para cozinhar. Até hoje é uma área que eu tenho que dizer. Jesus vem sobre mim. Me capacita meu senhor. Porque o que para irmãzinha é fácil. É assim. É de 5 minutos. Para mim eu planejo uma hora. Depois mais uma hora fazendo. Quando eu abro a costela. Ela está dura. Mas eu tenho um marido que é santo. 33 anos do meu lado comendo. Hoje ele falou. Meu almozinho. Põe meu lanche. Antes de ir para a igreja. Eu está santo. E tu vai lanchar o que? O que tem aí? Falei. Tipo o de sempre. Aí ele tem salada? Eu falei. Tem. Pode ser. Comeu lá a salada. Ele ficou feliz da vida. E aí. Ele falou. Está tranquilo. Para mim está liberado. Só amanhã agora. Seis e meia da manhã. A gente se encontra de novo. Falei. Beleza. Na cozinha. Porque na cama. Antes. Sabe o que acontece? Simplesmente. As mulheres não sabiam. Que o ministério de uma mulher. Também é ensinar a outra. A gente não pode viver uma vida. Que a gente diga assim. Minha filha. Vai vivendo. E vai aprendendo. A vida te ensina. Vai mulher. Vai. Vai. Não. Uma mulher de Deus. Ela torna o informal. Agora formal. O aleatório. Agora é intencional. Filha. Vem aqui. Rapidinho. Minha filhinha. Vem. Tu tem quantos anos mesmo? Dez. Vem aqui. Vou te ensinar como é que lava roupa. Olha. Você tem que colocar esse produto aqui. Esfregar. A máquina funciona. Ela lava isso. Aquilo ela não lava não. Viu minha filha. Você tira nessa hora. Põe naquela. Você faça assim. Faça assado. Sabe por quê? Uma mulher. Nem que seja para ela ordenar na casa dela. Ela tem que saber fazer. Ah não pastora. Mas eu quero saber como é que sapateia. Eu quero saber como é que vira sapatinho de fogo. Eu quero saber como é que ganha dinheiro para andar de carro zero. É. Mas o nosso papel é de edificadora. Não podemos ganhar o mundo inteiro. E perder nossas famílias. Perder nossos lares. Perder nossas famílias. Perder nossos filhos. Nosso legado. Fizemos muita coisa meninas. Sabe como pastora? Pura intuição. Eu acho que cria filho assim. Eu acho. Cala a boca menino. Meu pai mandou calar. Eu vou te mandar também. Eu acho que cria filho assim. Funcionou. Não funcionou. Mas eu vou tentar contigo. Não. Você é uma mulher de Deus. Você é uma edificadora. Eu tenho um filho. Jesus. Quero me matricular na escola do Espírito Santo para ser mãe. Bíblia em mim. Mulher sábia em mim. Curso em mim. Vamos lá buscar tudo que eu puder de auxílio. Pergunta para outra. Essa semana falei para minha filha. Minha Su. Oi. Liguei para ela. Suzaninha. Oi minha filha. Eu quero que você me faça um favor. Pode falar mamãe. Ligue para a Natália minha filha. Pergunta para a Natália como é que higieniza menino quando está gripado. Eu não lembro mais como era que eu fazia. O meu caçula vai fazer 17. Se você precisa desse conselho minha filha vá buscar. Na nossa família tem. A Nath é bem aquela mãe raiz. Ela é bem aquela mãe que sabe fazer umas coisas natureba que a mãe dela ensinou para ela. Lava nariz de menino com seringa. Tira catarro. Não toma antibiótico porque consegue dar coisa boa, natural. Só no último caso que usa antibiótico. Falei para a Suzaninha. Eu não sou referência para você nessa área. Não sei mover com raiz. Fazer melado, charopinho, sopinha. Ache quem sabe. Vá procurar. Liga para a Natália. Pede conselho. Anota a receita. Vai na casa dela. Pega o que for preciso, minha filha. Você não vai poder ser uma mamãe como você deseja se você não se especializar. O que eu sei, minha filha, eu te ensino. Eu te ensino. Eu estou aqui para verter sobre a tua vida. Tudo o que eu sei, eu quero passar para você. Agora, o que eu não sei, eu tenho que ser humilde para falar. Procura outra. Ache a sua equipe de professores. Olha para você mesmo. Eu ia falar para tu olhar para a irmã, mas não pode. Olhe para você mesmo e diga, eu vou achar uma equipe de professoras. É isso aí. Você vai achar. Quem diz amém a essa palavra? Quem diz amém porque hoje Deus mandou uma professora para ensinar você? Amém? Eu vou ensinar o que eu posso. O que eu não posso, eu vou dizer para você. Ache outra. Pastora, pastora Laudiane, eu quero aprender com você como cozinhar. Venha não, minha irmã. Venha não, que é puro laço na tua vida. Vai perder seu tempo. Eu estou com 47 e ainda estou aprendendo. É interessante porque eu não desisto, não. Naquilo que eu já sei, eu adoro. No que eu não sei, eu vou buscar. Esse dia eu liguei para uma irmã aqui da igreja. Fulana, está em casa? Estou. Me ajuda a fazer uma comida? Uma ovelhinha aqui. Ajudo. Me ajuda a fazer aquela comida que você fez lá na tua casa que eu vi. Meu marido gostou e eu quero fazer para ele. Fui fazendo FaceTime com ela, passo a passo. Corta a carne, pastora. Sim, senhora. Coloca cebola. Sim, linguiça também. Vai. E fui, fui, fui até mandar a foto do prato pronto. Só que eu não contei para o que isso não, que foi ela. Falei que fui eu. Depois que ele comeu, elogiou, amor, está gostoso. Nossa, mas está boa essa comida hoje. Eu falei, amor, fulana me ajudou. Mas foi você que fez. Aleluia. Ensino formal. Ah, eu não vou querer não. Então, está correndo o risco da palavra de Deus ser blasfemada. Quem segura o bastão e não passa o bastão, esquece do propósito. Quando Deus manda fazer esse ciclo de sabedoria que vai e volta, vai e volta, vai e volta, é para que a palavra dele não seja blasfemada. Não é questão de eu quero, você não quer, eu sou de uma geração, você é de outra, eu sou mais crente, você é menos, você é mais, eu sou menos. Eu me interesso, você não se interessa. Quem tem temor de Deus e não quer que essa palavra aqui, ó, seja zombada, seja blasfemada, tem que se matricular nessa escola do Espírito Santo. Tem que buscar esse auxílio, tem que achar essas mestres do bem. Tem que se tornar uma mestre do bem. Porque ninguém tem que só aprender, também tem muito o que ensinar. A gente tem muito o que ensinar, a gente tem muito o que aprender. Na administração do lar, na maternidade, no ministério, na sexualidade, na feminilidade, no papel da mulher, nos relacionamentos, nos relacionamentos com o sexo oposto. Você acha que lidar com homem é uma coisa fácil? Não. Quem tem filho homem aqui? É totalmente diferente de filho e mulher, sim ou não? Tem que ter uma sabedoria pro filho homem. Quem tem marido aqui, levanta a mão. Eita, tem muita praticante aqui, aleluia. É fácil lidar? Tem que ter sabedoria do alto. Quem quer casar? Recebe teu marido em nome de Jesus. Agarrou aí, irmã? Miss Baton é um ambiente de milagres. Tem uma mulher aqui que vai casar com o vizinho dela. Eu acho que tem um vizinho aí. Escuta uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Minha amada, você não é pra todo mundo. Eu não sou pra todo mundo. Mas eu sou pra alguém. Toque em você com muito carinho e diga, eu sou pra alguém. Você não vai fazer tudo. Mas vai fazer alguma coisa significativa. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu não vou fazer tudo. Mas eu vou fazer alguma coisa significativa. Decida aprender, filha. Monte seu time de professores. O primeiro professor já está escalado. É o Espírito Santo. Ele tem que estar no topo da lista. Quem diz amém a essa palavra? Ele está lá no topo da lista. Eu pergunto tudo pro Espírito Santo. Se você souber o que eu pergunto pro Espírito Santo, você duvida. Eu oro pra ele. Eu peço tudo pra ele. Esses dias eu falei, Espírito Santo, eu quero fazer uma noite bem especial aqui em casa. Me dá uma ideia. Me dá uma ideia criativa. Traz teu vinho novo, com óleo e tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajude. Eu oro mesmo. Eu peço ao Espírito Santo, ideias criativas, poder do alto. Ele é o primeiro. E ele manda também os seus emissários. Mas você tem que estar intencionalmente ligada nisso. Aprendendo com as mulheres mais velhas. Nem sempre em idade, mas mais sábias naquela área. Disposta a passar o ciclo. Porque não pode parar em você. Quem já brincou de passa anel? Ou coleguinha chata era aquele que queria segurar o anel? Sim ou não? A gente fala, ah não, sai da brincadeira. Tu é chato demais. Tu não passa o anel? Tem umas irmãzinhas que não quer passar o anel. Quer segurar o anel. Não pode, passa o anel. Dedique-se a praticar. Diga, eu sou uma praticante. Saiu daqui hoje à noite, sua vida já tem que estar mudada. Aleluia. Vou chegar em casa, uma mulher nova, uma mãe nova, uma filha nova, uma tia nova, uma sogra nova. Quem recebe? É, decida ensinar, repartir, se doar, seja intencional, encontre pessoas, cerque-se de pessoas justas, vá buscar o perdido. Como filhas de Deus, nós temos a oportunidade de olhar além de nós mesmas e ministrar aos outros. Queridas, deixa eu denunciar algo aqui hoje à noite. O egoísmo, ele faz parte da natureza humana. Umas vêm com mais, outras vêm com menos, mas todas têm uma dose de egoísmo. As crianças não sabem nem falar ainda e já falam sabe o quê? É meu! É meu! Muitas vezes, escuta isso. Olha os nossos questionamentos. Eu vou falar três frases, tá? Três. Em todas as três, vai ter uma palavra. Você vai encontrar uma palavra aqui. Que é o eu. Perguntamos sempre. Por que eu? Quando algo ruim acontece. Por que logo comigo? Por que eu, Senhor? Perguntamos também. Por que não eu? Ah, não. Por que uma bênção dessa não cai no meu território? Quando é alguma coisa boa. Primeiro perguntamos. Por que eu, se for uma coisa ruim? Por que não eu, se for uma coisa boa? E eu, meu Deus? Quando nossas necessidades ou desejos não são atendidos. O eu está sempre lá. Sabe qual é o perigo, filhas? O perigo é a gente continuar nesse mantra do e eu. E não se libertar. Escuta. Escuta. Do eu-vangelho. Eu não estou parada porque eu não tenho o que dizer. Eu preciso que você pare e pense comigo hoje à noite. É evangelho, boas novas, o que temos vivido, ou eu-vangelho? Me cura, me dá, me leva, me urge, me impulsiona, me abençoa, me ajuda, me transforma, me liberta. O eu-vangelho não é do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é notícia boa. E notícia boa é pra ser dada. Diga amém essa palavra. Quem vive o evangelho tem que vestir essa roupa de hoje completa. Com calçada, acessório, bolsa e tudo mais. Sim ou não? Essa vestimenta, esse vestido que a mulher virtuosa anda com ele. Adornada por um espírito manso. O vestido dela é espírito manso e tranquilo. Vestes de dignidade e de força. Chegou um tempo de, em vez da gente falar, Aff, essa mulher sábia, essa virtuosa aí, viu? Oh, trabalheira que dá pras crentes. Não. Abraça essa mulher. Abraça esse padrão. Abraça esse perfil. Abraça essa missão. Fala, oh Senhor. Como o Senhor pensou elevadamente a respeito das suas nobres. Das suas filhas. Das suas poderosas mulheres aqui na terra. Sim, meu Deus. O teu padrão é alto. E a esse padrão que eu quero me submeter. Pessoas sempre virão no nosso caminho, queridas. Algumas pessoas, elas vão vir no nosso caminho por um motivo. Diga, um motivo. Por exemplo, talvez hoje, porque você estava procurando algo para comprar, você conheceu alguém. Essa mulher veio na tua vida por um motivo. Eu ia me mudar de casa e eu precisava de uma empresa de mudança. Na mudança, eu conheci uma pessoa preciosa. Eu conheci uma pessoa preciosa, a Carol. Eu pude fazer uma conexão por um motivo. O motivo era a minha mudança. E ali Deus trouxe um relacionamento. Foi tão bom. Talvez uma pessoa, talvez uma pessoa venha na tua vida, escuta isso, por um tempo. Ela fica com você por uma estação. Ou algumas. Eu tinha uma amiga chamada Conceição. Ela foi a benção, o anjo de Deus para a minha vida durante todo o ensino médio. Era crente, menina boa. Minha melhor amiga me ajudou a superar os bullying que eu sofria, porque eu andava de saia na escola e era filha de pastor. Rachava a marmita dela comigo. Estudava comigo para as provas. Você já teve uma melhor amiga na escola? Não é top? Cadê ela? Ah, tinha uma amiga... Você nem sabe cadê ela. Mas ela foi sua conexão por um tempo e foi fantástico. Ela chegou, ela foi e ela marcou sua vida. Tem anos que eu não vejo essa minha amiga. Anos. Acho que mais de 20, porque Daniel era pequeno quando nós nos vimos pela última vez. Mas eu não esqueço dela nunca na minha vida. Eu não esqueço o quanto ela foi preciosa para mim. Ela foi conexão por um tempo. E tem gente que chega na nossa vida e é para a vida toda. E esses a gente tem que zelar. É o cônjuge, é o pai, é a mãe, são os filhos, os netos, quem sabe lideranças. Pastora Rosa, 32 anos de amizade. 32 anos que a gente diz uma para a outra, eu te amo. Conta comigo. Seja na dor, na alegria, seja como for. Você é minha amiga, me ajudou a criar meus filhos, orar pelos meus filhos, no pastoreio. Tenho um amor, um carinho. Jejua pela minha família sacerdotal. Paga um preço de intercessão por nós. Conexão para a vida toda. Até Jesus voltar. Então, você vai ter esse discernimento. Da sua linha, do seu território. Há muitas maneiras, queridas, de aliviar o fardo de alguém. Se a gente quiser ajudar, sempre vai ter a quem. Se a gente procurar com o coração, os recursos vêm. É impressionante que a gente fez um propósito, e eu estou quase terminando. De orar em línguas por 30 dias. Perdão. Por mais de 30. Por 62, 60 dias mais ou menos. Não sei quanto tempo ao certo. Que a gente orou todos os dias em mistérios. E quando eu tinha mais ou menos uns 30 dias que toda a nossa igreja estava orando em mistérios. Buscando uma edificação e se preparando para esse tempo espiritual aqui. Eu estava lá em casa. E o Senhor falou para mim. Filha, se não tiver amor, não preciso orar em línguas não. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, nada serei. Recalamaná suriandarabaláia jerecanta mamãe. Aí responde mal. Preciso orar em línguas não. Recalabasuriandarabaláia. Aí o esposo chega. Meu bem, de novo. Tem mão não? Preciso orar em línguas não. Se você não tiver amor, para que orar em línguas? Nada vai aproveitar. Você pode dar seu corpo para ser queimado. Você pode doar a tua Louis Vuitton, irmã. Pastora, repreende. Louis Vuitton não se doa. Doa. Conhece o gênero dessa igreja que doa Louis Vuitton. É. Não adianta doar. Dar oferta. Cantar alto. Profetizar. Sapatear. Se não tiver amor, filhas, nada seremos. Quer ver a oração em línguas poderosas? Faz mingau. Enquanto faz mingau. Recalabasuriandaramanai. Xericantaralabaiasuriandarai. Esses dias o Levi falou assim. O vó. Está orando em línguas com a música do pica-pau. Ele tem sete anos. Ele foi chegando pertinho de mim. Eu queria orar em línguas. Tinha que cumprir minha meta de oração. Tinha que fazer alguma coisa que concentrasse a minha mente. Eles estavam por lá. Eu tinha que dar um jeito de orar. Aí eu começo. Falar a música lá. Da historinha. Mas em línguas. E ele. Ele é demais. Ele tem uma percepção. Ele foi chegando perto de mim assim. Chegando. Aí me olhou. Vó. Está orando em línguas com essa música. Aí eu falei. Levi, o que que tem? Eu quero orar. Eu quero concentrar. E ao mesmo tempo eu tenho que distrair vocês. Então vai com essa música mesmo. Hoje a Maria falou para mim. Olha vó. Você precisa cumprir sua palavra. Todo dia que a gente está vindo aqui nesses últimos dias. Você promete tomar banho com a gente. E nunca toma. A casa cheia. A pastora Ilma estava lá em casa. Aí eu disse. Maria. Hoje. Vó. De novo. Minha irmã teve jeito. Teve escape. Fui lá. Troquei minha roupa do jeito que ela queria. Coloca a roupa certa, vó. E lá foi a vó. E quando a gente estava lá tomando nosso banho. Aí ela foi para o meu colo e falou. Olha vó. Tenho que conversar com você. Porque você está andando pegando muito mano no colo. É mesmo Maria? Demais vó. Está colocando mano para dormir. Aí eu pensei. O que adianta? Dá licença Maria Clara. Licença. A pregadora hoje tem que estar santificada. Eu vou pregar. Licença. Não posso me contaminar com o neto. Eu preciso dobrar joelhos fervorosos. Se não tiver amor. Foi tão precioso aquele momento. Eu falei. Maria eu te amo tanto. A sua fase de dormir no colo já passou filha. Agora é fase da gente fazer outras coisas juntas. Cadê Manu aqui agora nesse banho? Não pode vovó. Ela é bebê. Eu falei. Então pronto. Está vendo aí? Uma dorme no colo. A outra toma o banho com a vovó. Cada coisa na sua vida filha tem uma fase. Mulheres mais velhas. Ensinem as mulheres mais novas. O que adianta eu vir pregar para vocês aqui. Se eu for uma farsa lá na minha casa. Ore línguas. Ore línguas. Ore línguas. Faço vocês jogarem essas cadeiras para o alto. Irmão. Eu já preguei em culto pentecostal. Que o povo jogou as cadeiras. Eu tive até medo do jeito que as irmãzinhas estavam manifestando. Eu ficava assim. Mestre Jesus. Isso é demônio. É Cristo. Revela pai. Que eu não estou muito acostumada. Então eu ficava assim. Mas elas ficavam tão empolgadas. Toda frase que eu falava. Elas queriam gritar e agarrar o pé da igreja. Irmão. Eu sei como é que faz você gritar. Não adianta não minha irmã. Eu não posso manipular suas emoções. Eu preciso viver vida. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero que vocês saiam daqui batizadas do amor. Eu quero que vocês entendam. Que a mesma mulher que segura o bastão passa o bastão. Vocês têm papel. Vocês têm missão. Vocês têm graça de Deus. Vocês têm favor de Deus. Vocês não são mulheres de viver o evangelho. Mas o evangelho do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Por um instante. E diga. Começa aqui papai. Eu tenho casa. Eu tenho parentes. Deus tem gente esperando a minha vida. Você sabia? Que tem pessoas esperando por você? Pergunte a Deus quem são. Quem são o Senhor? As pessoas que estão esperando por mim. Quem são Jesus? O Senhor perguntou a Isaías. A quem enviarei? Quem há de por mim? E ele disse. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui Senhor. Eu gostaria que nessa noite o Senhor pudesse ouvir nessa noite. Aqui neste lugar digo. Mulheres dizendo. Sim Senhor. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero amar Senhor. Eu quero amar Senhor. Sopra o vento do Espírito. Meu Deus. Palavras não mudam pessoas. Se elas não forem direto do teu trono. Mas a terra e os céus vão passar. E as tuas palavras não passarão. O poder da tua palavra Senhor. Criou tudo. E continua criando. O poder da tua palavra tem mudado a minha estrutura. E vai continuar mudando. Mesmo que eu seja lagarta. Em algumas áreas. O Senhor quer trazer a borboleta. Mesmo que sejamos lagartas em algumas áreas. O Senhor quer trazer borboletas. A lagarta Pai. Ela come tudo que está na frente. Ela rasteja e consome. A borboleta não Senhor. Ela voa e leva. Ela faz o bem. Ela completa uma ordem. Nesse jardim. Que tem flores. E tem frutos. E eu sei que todas nós precisamos. Enfrentar a dor. De romper esse caçulo. De encarar a nossa realidade. Seja ela qual for Pai. De perdoar. Aquelas que poderiam ter nos ensinado. E não fizeram. De honrar. Aquelas que poderiam ter nos ensinado. E nos ensinaram. E podemos hoje Senhor. Irmos além da nossa geração anterior. Porque o Senhor é Deus que faz isso. O Senhor é Deus que acrescenta. O Senhor é Deus que nos lava com o sangue de Jesus. Nos purifica de todo o pecado. E nos traz a um outro nível. Tu és bem-vindo aqui. A casa é Tua. A casa é Tua. Pode ir lá. Desvazio de mim. Epa. Desvazio de mim. Oh, oh. Sobra teu vento. Leva as cinzas. Sobra teu vento. Tua vento aqui. Tua vento aqui. No teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Precisamos. Nós queremos te ouvir. Nós não vamos permitir que a Tua palavra seja blasfemada. Não. Na minha geração, não. Na minha casa. Na minha vida, não, Pai. Aparece. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Oh Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Nessa noite Senhor Nenhuma mulher Vai sair daqui Sem ter a sua casa Adornada Coloca a mão no seu coração Filha Diga vem Jesus Não abra seus olhos Nesse momento Diga vem Jesus Eu quero orar Com as mulheres Que nessa noite Não tem certeza Da sua salvação Talvez você esteja No online Ou esteja no presencial Pastora Eu ouvindo você pregar E pensando Deus Eu preciso nascer de novo Eu amo Deus Pastora Eu amo Jesus Eu quero acertar Mas eu não tenho certeza Da minha salvação E a senhora falou Que o primeiro professor É o Espírito Santo Ele tem que estar dentro Eu quero receber Jesus Nessa noite Como meu Senhor e Salvador Eu queria que todas as mulheres Todas sem exceção Reafirmassem a sua aliança Com o Senhor Nessa noite E aquelas que tem Aquela necessidade De nascer de novo Pastor Eu quero ter certeza Como é que eu sei Se eu sou salva Se você não tem certeza Ainda não é filhinha E precisa ser Nessa noite Tudo começa A lagarta Só vira borboleta Quando o Senhor Entra nessa casa Quero que você Abra os seus lábios E diga Vem Senhor Eu recebo Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Eu renuncio A essa vida vazia A essa vida de pecado A essa vida guiada Pelos meus próprios Sentimentos E pensamentos Eu quero deixar O Senhor Habitar em mim Eu quero ser Uma nova criatura Eu quero ser lavada Pelo teu sangue Senhor Coloque a mão No seu coração E em fé Peça que o Espírito Santo Faça morada Nessa noite Erelemanaya Vem salvar-nos Eu não quero que você Saia daqui Minha filha Você não pode sair daqui Sem a certeza Da sua salvação Você precisa nascer Da água E do Espírito de Deus Aí na sua casa Nesse sofá Nesse escritório Onde você estiver Ou aqui nesse templo Você precisa nascer E Ele te dá Agora recebe O novo nascimento Em Cristo Jesus Se com a tua boca Você confessa Que Jesus é Senhor E com o coração Você crê Você está salvo Por isso eu quero Fazer um ato de amor Eu quero pedir Que as mulheres Que são salvas Nessa noite Carreguem com vocês Nós vamos carregar Conosco Aquelas que estão Vindo a Jesus Então todas vão dizer Nessa noite Diga bem forte Nessa noite Creio no coração E confesso com a boca Diga só Jesus Cristo Levanta a mão E diga só Jesus Cristo Diga só Jesus Cristo É o Senhor Dê um aplauso E honre ao Senhor Que te salva Honre ao Senhor Que é a sua salvação Levanta a mão Senhor Jesus Cristo Oh É a sua salvação Arthur Música